Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É com enorme prazer que venho lhe apresentar o método Lirium Mode Parte 2. Com essa continuação do Lirium Mode Parte 2, você vai desempenhar o braço de uma forma incrível e obter a máxima sonoridade do modo Lirium. Esse método acompanha o backing track e também a tablatura minuciosamente com todos os detalhes. Se você está afim de adquirir esse método, na descrição do vídeo você encontra o link de compra, onde você pode comprar através de PagSeguro ou Paypal. Então é isso aí. Espero que você se divirta muito com esse método, pois foi elaborado com muito carinho e muitos detalhes. Então é isso aí. Vamos aprender guitarra sem enrolação. PagSeguro ou Paypal PagSeguro ou Paypal